E aqui está o meu almoço de hoje, o nosso almoço de hoje, uma panelada de feijão, é um quilo de cada vez, né? Um estrogonofico de frango, tá? Enxuto assim porque só tinha uma caixinha de creme de leite, foi no improviso, tá? E um arrozinho da hora, soltinho. E o que mais? Deixa eu mostrar. E aqui uma saladinha de alface, e aqui duas beterrabita. Essa beterraba eu cozinhei dentro do feijão, tá? Gente, quem não gosta de beterraba, a gente cozinha dentro do feijão, aí depois a gente nem percebe que tinha alguma coisa diferente no feijão, mas a vitamina já vai pro organismo, viu? É uma boa dica, não fica colorido o feijão, tá? E aqui, olha pra cá, e aqui já está a mocinha comendo. Olha aqui, pratinho de pedreiro, né? Saladinha de alface, do outro lado lá está o estrogonofinho, do lado de cá saladinha de beterraba. E agora vamos fechar as panelas pra não esfriar até os patrões chegarem, né? Deixa eu colocar essa tampa aqui, quando eles chegam eu já tenho que tirar, depois com as duas mãos eu encaixo ela certinho. Essa tampa não é a dessa panela, mas eu estou usando ela hoje, e essa daqui. Então é isso aí, gente. Bye bye! Quer ver minha cara? Não, né? Mas olha aqui minha cara, linda maravilhinda!